Ajeitando aqui certinho, pegou aí caneta e papel em mãos aí? Pegou? Não? Tá com o celular então? Coloca no modo câmera aí, porque agora eu vou ofertar as ofertas de emprego, as ofertas de emprego, ofertar os empregos, as oportunidades de você, chuchu, voltar a trabalhar e garantir aí o din-din de forma digna. Muito bem, TVC empregou e eu começo já trazendo aí lavador de veículos pesados. Já pensou? Valor do salário, R$ 1.694,40, mais horas extras. Lavador de veículos pesados. Ficou interessado? Salário é bom, muito bom. 679-9906-3011. Inclusive, pedi para o seu Jefferson colocar o Natan lá, três dias lá lavando o veículo pesado para ele aprender a dar valor no carro que o pai dele emprestou. Lavador de veículos pesados, R$ 1.694,40. Gente, essa oportunidade de emprego já tem dias, hein? Então, se você está afim de trabalhar, sabe, né? Trabalha com lavador, está aí essa oportunidade. Chegando para o segundo oferta desta quarta-feira, atendente, ter noções básicas de informática, ter carisma para atender o cliente. Valor do salário, R$ 1.674,00. Ficou interessado? Você quer trabalhar com atendente? 9-9202-3402. Noção básica de informática, carisma, porque vai trabalhar com atendimento ao cliente. Tá bom? Tá aí, então, a segunda oportunidade como atendente. E fechando o nosso TVC Emprego, Bolsa de Estágio para a Recreadora. Olha só! Bolsa de Estágio. Para nível superior, o valor do salário é R$ 900,00, mais Vale Transporte. Acontece que para essa vaga, também tem a Bolsa de Estágio para você que está no ensino médio. A partir dos 16 anos, está a fim de fazer um estágio como recreadora R$ 700,00. Então, são dois níveis, dois pisos salariais. Para nível superior e também para o ensino médio. Meio período, tá? De segunda a sexta-feira, para os estudantes do curso superior de Pedagogia, Educação Física ou Letras. E também, é claro, para o pessoal do ensino médio, a partir com 16 anos, que é trabalhar com recreadora, com crianças. Então, está aí essa Bolsa de Estágio Remunerado. E daqui a pouco, o TVC Emprego já estará em nosso portal RCN67, com outras vagas que você também pode concorrer. Tá bom?